Fala turma do canal Aeromoto Club, deixa eu me apresentar de novo para quem não me conhece, eu sou o Léo Bruni, faço parte da banda Tchegarotos E aí eu mantenho esse canal aqui para falar de moto, de carro, de trilha, de motor, de aeromodelo, enfim É o meu canal aqui que eu falo de outras coisas a não ser de música Eu venho postando vídeos de viagens de moto que eu faço, de trilha, eu estou aqui com os meus colegas Bruno, a gente vai tocar hoje aqui na cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul E eu vim de moto de Curitiba, onde eu moro até aqui, estou viajando no final de semana atrás aí do ônibus da banda Só que hoje, amanhã é Natal, eu vou de avião amanhã cedo para casa, porque eu sei que é trânsito para caramba E a minha motoca vai aqui ó, na garagem dela, dentro do nosso busão Tive que tirar a bolha dos retrovisores, mas ela coube certinho aqui ó Está bem amarradinha, bem firmezinha E o nosso busão, que é a nossa casa da estrada, às vezes vira garagem né Graças a Deus, ela vai bem amparada, vai bem certinha no ônibus da nossa banda E a multistrada vai lá ó, dormindo dentro da garagem improvisada dela Quem me conhece sabe que eu gosto de moto, que eu viajo muito de moto Até muitos anos eu pratico esse hobby, que é bom para caramba Até tem DVDs do Tia Garotos, nas antigas aí, que tem foto de eu acomodando minha moto aqui dentro do busão Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entra aí no canal, se inscreve, compartilha, fala para os amigos aí E até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu, até mais!